Show galera, sem nada pra fazer na área. Aqui está o ranking dos melhores momentos de motivação em Radimeno Ippo. Um momento em que o Ippo decidiu se tornar boxeador no primeiro episódio. Ippo Makunoichi é um estudante do ensino médio que é frequentemente intimidado por seus colegas. Cansado de ser fraco e impotente, Ippo é salvo por Takamura, um talentoso boxeador. Quando ele é atacado por valentões, inspirado pela força de Takamura, Ippo decide se tornar um boxeador para mudar sua vida e deixar de ser um covarde. A promessa de Kamogawa. Eu vou te tornar o campeão, isso já no episódio 2. Ippo começa a treinar na academia de boxe de Kamogawa e conhece o lendário treinador Nekota. Após uma breve demonstração de suas habilidades, Nekota se recusa a treiná-lo. Mas Kamogawa aparece e faz uma promessa a Ippo de que o tornará um campeão nacional, reacendendo assim a sua motivação. Abre aspas. Deixe-me acreditar em mim mesmo. Ippo vs Miata Episódio 7 Ippo enfrenta seu primeiro desafio real contra o talentoso boxeador Ichiro Miata, o seu grande rival. Ippo está cheio de dúvidas sobre as suas habilidades, mas com o incentivo de Kamogawa e o apoio de seus amigos, ele encontra a confiança necessária para lutar e vencer. Eu não quero esquecer. Ippo vs Date Episódio 47 Ippo enfrenta Dachi Eiji, um boxeador experiente e respeitado, em uma luta pelo título japonês. Durante a luta, Ippo é forçado a enfrentar o medo de esquecer o seu propósito original de lutar. Ele se lembra da promessa que fez a si mesmo de nunca esquecer por que começou a lutar e o que o motiva a continuar. Ninguém pode parar esta máquina. Ippo enfrenta um boxeador tailandês em uma luta difícil. Após sofrer um dano significativo, Ippo se recusa a cair e continua avançando, ganhando o apelido de A Máquina Invencível, pela sua determinação inabalável. Vou mostrar a ele. Ippo vs Sanada Episódio 75 Durante o torneio classificatório para o título dos leves, Ippo enfrenta Sanada Kazuki. Sanada desqualifica Ippo por um golpe acidental abaixo da cintura. No entanto, Ippo recusa-se a aceitar a vitória dessa forma e exige uma revanche, demonstrando sua ética esportiva e vontade de vencer justamente. Eu vou alcançar a coroa. Sendo Determinado Episódio 50 Sendo é outro aspirante a boxeador que deseja desafiar Ippo para uma revanche. Sendo se esforça para alcançar o título de campeão japonês e mostrar que ele também é digno de lutar pelo título mundial, mostrando a sua determinação inabalável. A determinação de Takamura Eu serei o melhor do mundo Episódio 14 Takamura, o mentor de Ippo, é um boxeador talentoso que almeja se tornar o campeão mundial em diferentes categorias de peso. Seu objetivo de se tornar o melhor do mundo é uma grande fonte de motivação para Ippo e outros boxeadores da Academia Kamogawa. A determinação de Mashiba Eu vou andar pela estrada do demônio Episódio 26 Mashiba, um boxeador profissional, luta para ser reconhecido e superar a sombra de seu irmão mais velho, que é um criminoso. Sua motivação para seguir sua própria estrada e se tornar um grande boxeador inspira Ippo a fazer o mesmo. Ippo vs Sendo O desafio do peso pena Episódio 56 Ippo desafia Sendo Em uma luta emocionante para determinar o melhor boxeador peso pena do Japão Ambos os lutadores estão determinados a vencer E apesar de Ippo não conseguir a vitória Ele ganha o respeito e inspiração de Sendo É galera, curtiram esse vídeo? Se sim, deixa o like e comenta a hashtag Radimeno Ippo Para eu saber quem chegou até o final desse vídeo Comenta qual o próximo vídeo você quer ver aqui no canal Que trarei em breve Não se esqueça de entrar na aba comunidade do canal Onde lanço enquetes sobre batalhas de personagens diariamente E você pode fazer o seu pedido lá É só você entrar e comentar Hashtag pedido dos inscritos E ao lado disso você coloca o seu pedido Que o pedido que tiver mais likes Será postado no canal e terá o seu próprio canal marcado lá Bem legal hein Eu sou o narrador Maurício Espero vocês no próximo vídeo Tchau Um abraço